Meu Deus, não faz um minuto que ela tá pescando e olha o que a gente achou aqui? Bagulho de plantar vaca. Oiê! Eu sou o Groselete, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 4. Essa série que vocês amam muito, 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 né? Mas então, partiu jogar. Gente, agora que eu vi, olha o tamanho da nossa macieira. E olha quem já mandou mensagem, Luna Glitter. Parabéns pelo seu casamento com o Daniel, espero que vocês sejam muito felizes. Essa mãe não tá sabendo de nada, né? Não tá sabendo de nada, tudo bem. A outra tá aproveitando pra tomar um banhoso, o outro tá lá dormindo. E tem uma outra criatura que tá ali, né? Tá encafiado no cativeirinho dela. Eu acho que ela a gente vai deixar ali até morrer, porque ela vai morrer em breve. Agora o marido, a gente tem que fazer ele trabalhar duro, né? Trabalhar duro. Porque esse homem tem que render um pouquinho mais de dinheiro pra gente, desde ele morrer. Vocês não concordam? Mas, gente, eu acho que eu vou matar o marido com a planta vaca. Só que a gente tem que achar onde tá essa maldita planta vaca. E quem que tá me ligando? Angélica Marques, parabéns pelo seu casamento. Ah, aqui que tá todo mundo dando parabéns casamento. Agora é todo mundo politicamente correto. E quem que tá aqui? Gente, tinha esquecido que o Max tava aqui. Onde é que o Max tava? Não, ele tinha ido embora. E ele entrou aqui. Sem bater na porta, ele acha? Porque deu um beijinho, ele pode entrar sem bater na porta, assim, sem mais nem menos? Já se viu isso. Vamos lá, né? Vamos lá abraçar romanticamente. Aproveitar que o boy volta aqui horas, às 10 da noite. Então dá pra fazer muitos oba-opas até o boy chegar, né, gente? Falando em boy, já apareceu um negócio aqui. Parceiro novo. Depois de uma reorganização na agência onde está infiltrado, Daniel recebe um parceiro novo. É difícil guardar segredos de alguém tão próximo ao trabalho. Ele deve contar sua verdadeira lealdade ao cara novo ou manter o segredo? Eu acho que ele tem que manter o segredo, né, gente? Tipo, ele não conhece a pessoa. Manter o segredo. O parceiro de Daniel nunca vai saber a verdade, mas eles também não vão conseguir trabalhar muito bem juntos. A vida na espionagem é solitária e complicada, mas Daniel já sabia disso quando eu tô na carreira. Então eu não ganhei nada. Ficou nessa sem ver. Vamos voltar ali pro casal de pombinhos. E vamos fazer rolar um oba-oba, né, gente? Cadê cada opção romântica? Fazer oba no cachorro não dá. Mas tudo bem, a gente pode fazer um oba-oba normal, né? Tentar fazer um bebê? Cedo demais, né, gente? Vamos deixar um pepinho ainda. Oba-oba. Olá. Tá convidando pra fazer um oba-oba. Ficou feliz. Vamos ver onde é que eles vão. A outra tá parada, ela fazendo o quê? Eu espero que ela expulsem. Ah, tá. Vaza, querida. É, ó. Vai pro teu quarto. Tá fazendo o quê aí? Gente, tá rolando oba-oba ali. Cadê? Descoberta parada. E nenhum dos Sims faz nada? Eu acho que esse jogo deu uma bocadinha. A Luna tá querendo vir aqui, gente. Pode vir, Luna. Ah, não. Tá pra onde você? Eu quero ir na casa dela. Vamos lá na casa dela, gente. Vamos visitar ela na casa dela. Vamos aceitar os coentos. Vamos levar todos os irmãos. Vamos levar a Violeta. Vamos levar o Tomás. Gente, Luna. Luna, saudades. Luna, que saudades que eu tava. Tá, Luna, gente. Meu Deus do céu. E a Violeta foi trabalhar. E o outro também tem que ir pra trabalhar. Meu Deus do céu. Só um pouquinho. O que vai ser demitido? Primeiro dia do trabalho. Ele é demitido. E já apareceu outro negócio aqui. Meu Deus do céu. Sério? Eu vou... Tô ficando sem fôlego. Tô ficando sem fôlego. Porque tá aparecendo uma coisa atrás da outra. Melissa cresceu. A juventude, blá, 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 blá. Ok. Vamos ver o que mais nos espera aqui. Tá, só restamos com Melissa aqui, né? Melissa tá triste por quê? Porque a gente esqueceu do aniversário da criatura, né? Eu tinha esquecido, Melissa. Só eu fiz uma festa pra todo mundo. Tu que não entendeu. A festa do episódio passado era pra todo mundo. Agora ela é o quê? Jovem e adulto. Não mudou em nada. E tá aqui com a mãe dela. Então vamos perguntar sobre o dia, né? Por que não? É, Luna não tá querendo muito bater papo, não. Eu tô querendo saber quando é que Luna vai morrer. Vamos dar a chave do AP pra Luna, né? Porque afinal, a nossa mãe pode entrar quando ela quiser no nosso AP, né? Ó lá. Eu queria que tivesse a opção de perguntar quando vai morrer, gente. Porque tá difícil. Vamos pedir um conselho. Vamos pedir um conselho, né? Perguntar quando vai morrer, mas pedir um conselho. Deve pedir um conselhinho pra mãe, né? Será que Luna fez um coisa diferente no AP? Acho que não, hein? O AP parece que tá igual como sempre. Sua Luna mora sozinha nele agora. Sérgio, onde é que tá Sérgio? O negócio do Malcom tá aqui ainda. Eu não tinha pego e botado no inventário esse negócio do Malcom. O que que tá fazendo ali? Mas, gente, tô com saudade desse AP, gente. Esse AP é lindo. Maravilhoso, sério. Mas não vou me mudar ainda. Vocês parem, tá? Eu acabei de me mudar. Não peçam pra eu mudar de novo. Porque senão não dá. Meu Deus do céu. Eu nunca vi família que se mudou mais que essa. Já mudou quantas vezes? A gente já fez uns quatro apartamentos? Quase apartamento? Já fez vários, gente. Muitos. Agora eu vou atrás de quê? Da planta vaca. Por quê? A gente tem que dar um jeito de matar aquele marido. Porque ele não vai morrer sozinho, não. Ele é muito jovem ainda pra morrer. Então o que nós vamos fazer? Vamos procurar planta vaca. Eu andei olhando alguns tutoriais na internet pra ver como é que achava planta vaca. Vamos ver se eu lembro. Há boatos que tem que vir aqui em Oasis Springs, a cidade desses dinossaurinhos ali. Essa aqui é a cidade dos golpes pra gente. Porque a gente só dá golpe em pessoa que mora nessa cidade, né? Mas tudo bem. Aí tem que vir nesse flor do deserto parque. Vamos lá, né? Aí chegamos no parque e parece que a gente tem que ir aonde? É no canto aqui. Cadê? O único lago que tem nesse mapa é esse daqui. Porém não é ilho, gente. A gente tem que vir até aqui atrás, ó. E não parece ser muito bem, mas tem um lugarzinho pra pescar aqui, ó. E daí a gente vem aqui e vai pescar. Eu não sei se tem horário, eu não sei se tem que ter habilidade. Parece que é sorte mesmo. Então eu vou deixar ela pescando ali até ela conseguir achar esse negócio da planta vaca aí. Vou até deixar o inventário aberto aqui. Meu Deus, não faz um minuto que ela tá pescando e olha o que a gente achou aqui. Bagulho de planta vaca. Era só fazer isso? Então tá bom, né? Vamos voltar pra casa plantar a planta vaca lá agora. Será que a gente consegue plantar a planta vaca aqui? Vamos ver. Vamos pegar a plantinha aqui, colocar ali e vamos mandar a Melzinha plantar o negócio. Vamos ver a Melzinha plantando, a planta vaca e é só isso. O bagulho de planta vaca não conseguiu germinar. Tem que colocá-lo em um lugar mais aberto para plantar. Como assim? Vou tentar de novo. Já tá aberto o suficiente esse lugar. Será que tem que deixar mais longe da parede? Não deu certo, gente. Vamos botar esse negócio aqui e vamos trazer esse negócio pra cá. Vamos ver. Ela tá indo plantar. Espero que nem eu vou plantar essa minha, gente. Tô querendo plantar esse negócio. Ah, não deu. Eu acho que não dá pra plantar em apartamento. Tô ficando braba. Tô ficando furiosa. E se eu tentar quebrar esse chão? Eu não consigo quebrar o chão porque ela ia botar a graminha. Restrito a apartamentos e coberturas. Eu não acredito que eu não consigo plantar a planta vaca aqui. Será que eu consigo plantar em um lote público? Eu acho que vale a pena tentar. Vamos viajar aqui e eu vou achar um terreno que tenha uma grama decente pra eu conseguir plantar. Porque, pelo amor de Deus, porque quando eu tento fazer coisa diferente, sempre dá coisa ruim. Assim. Não sei. Vou nesse parque aqui. Só que me saltaram o parque e não tem grama pra plantar agora, né? Tô ficando estressada já. Ok, tem bastante lugar pra plantar uma ponta vaca aqui. Vamos botar ela aonde? Vamos botar por aqui assim, ó. Achei um lugar bom. Vamos colocar aqui e vamos ver se ela consegue plantar. Meu Deus do céu, se não der pra plantar esse negócio agora, eu não sei quando é que vai dar. O ruim é que a gente vai ter que ficar vindo toda hora aqui nesse lugar, né? Pra conseguir regar essa graça, porque senão ela não vai crescer. Vamos ver? Vamos ver se vai dar pra plantar? Meu Deus do céu, será que vai dar? Amém, Senhor! Pelo amor de Deus, muito obrigada, porque tá difícil. E olha ali que coisa mais fofinha. Só é só os chifrinhos saindo pra cima, gente. Já vamos dar aquela regadinha básica, né? Pra ver se a gente já tem algum progresso. É, não tem progresso nenhum mesmo, não. E não tem ninguém nesse lugar, só a gente. Aqui dá pra casar! Se eu soubesse antes, eu tinha casado aqui, gente. Olha que bonito, ia ter um piano! Não, olha. O que é isso aqui? Vamos dar uma observada na estrela. Aproveitar que a gente já tá aqui, né? Eu nunca tinha visto este lugar antes. Eu tô precisando explorar mais dois filmes. O que vocês acham? Aí, se você viu esse vídeo daqui, pelo amor de Deus, comenta aí embaixo. Planta vaca que eu vou escolher alguns pra deixar o meu live. Combinado? Atingi o nível 2 de lógica. Eu não sabia que dava um telescópio e dava lógica. Ui, que loucura esse negócio. É um telescópio bem pequenininho, né? É telescópio que chama isso? Não é telescópio que chama isso? Isso é uma aluna... Gente, pera. Telescópio é o de ver coisa pequena, não é? Qual é que eu vejo coisa aluna? Não, e... Microscópio, meu Deus. Olha, olha. Esqueceu tudo que eu falei, tá? Porque, olha, tá difícil. O que ela tá concentrada do quê? A visão infinita do universo é capaz de deixar qualquer sim concentrado. E mulher, pelo amor de Deus, vamos embora daqui? Porque já tá ficando claro. Será que ela tá perdendo energia vampírica? Não. É que ela tava dentro do negócio. Agora que ela vai começar a perder. Não, não tá perdendo ainda não. Será que é a partir das três da manhã que começa a perder? É possível. Mas já tá claro, não faz muito sentido esse negócio de dirigir a vampírica aí, não. Ok, voltamos pra nossa casinha. E o outro tá com fome ali. Do jeito que ele tava comendo aquele prato ali, que meu Deus do céu. E o que ela tinha ganho? Fim dos tempos. É isso que eu ganhei? Eu, hein? E, gente, ela ainda tem essa cola aqui no inventário dela que ela roubou aquela outra vez. Vocês lembram? Vou até colocar aqui em cima, aqui, ó. Deixar de decoração. Que ela tinha roubado lá da casa da mãe dela quando ela era criança. Que ela achou que era um brinquedo. Ela ainda tem. E a mulher ali, por incrível que pareça, ela tá normal. Nada a declarar. Apenas normal. Ela tá com o quê? Tá com sono. O resto tá tudo bem. Ela tá fazendo xixi aonde? Não era pra tá molhada aquele chão ali dela? Porque, né, supostamente ela estaria fazendo xixi nas calças. E a outra tá sentada lá na almofada, como sempre, né? Ela adora sentar naquela almofadinha. Ela poderia ler aquele livro de vampiro dela, volume 1. Não, tem que ler esse aqui, ó. Volume 2. Tomazinho foi pra escola. Vamos mandar ele fazer o quê? Amizades, né? Porque a gente tá precisando de um crush pra tomazinho. Deixa eu ver aqui quem ele se relaciona. Tem alguém interessante? A Yaka. Sérgio. Tem outro Sérgio aqui? Sérgio Alves. Achei gatinho. Sérgio Alves, hein, gente? Sérgio pai. Não dá pra gente ligar pra ele, gente. Saudades. Malcolm, né? Ele ainda tem uma leve inimizade. Inimizade? É isso aí. Com o Malcolm, gente. Não tava sabendo isso aí, não. A gente viu que ele tava precisando fazer travessura, né? Vamos aproveitar que o marido dela tá parado aqui, né? Como quem não quer nada. E vamos já fazer umas travessuras com ele. Vamos convidar pra uma festa falsa. O que mais que a gente pode fazer? Vamos assustar. Tomaz conheceu o Francisco na escola. Vamos ver como é que é esse Francisco aí. Deixa eu dar uma olhada. Adolescente. Tem uma cara de nerd? Tem uma cara de nerd, né? Mas eu acho que a gente tinha que conhecer pra ver qual que é esse Francisco. E outra, faça favor. Vamos fazer mais atividade travessa aí. Que é só isso que falta pra gente, né? Evoluir na carreira. Que vocês pensam que eu esqueci da carreira dela? Não esqueci da carreira dela, não. Criatura, sai da rua. O que que ela tá fazendo? Tá limpando comida estragada? Não, pelo amor de Deus. Vem pra cá. Deixa comida estragada pra mulher. Eu vou trancar a porta pra todos. Porque senão ela vai ficar entrando ali. Eu só vou liberar a porta quando ela tiver que chupar sangue. O que ela não está precisando no momento, claramente. Até porque a sede dela tá boa ainda. E ó quem tá lá embaixo, gente. Janete. Janete, se ela não tá na nossa casa, ela tá na nossa vista. Sempre assim. Vamos ver se a outra já completou as atividades travessas. Completão. Ela vai pro trabalho em nove horas, então. Vamos ser promovidas. Coisa boa. Como é que essa aqui tá na carreira? Ela não tem uma carreira. A gente tem que botar essa criatura numa carreira. Que carreira que a gente vai botar? Que carreira que vampiros devem ter? Uma carreira cientista seria interessante. Nunca botei o sim de cientista. Vou botar o de cientista. O que a gente tem que fazer? Conseguir duas descobertas. Descobertas científicas podem acontecer em praticamente qualquer momento que os cientistas estiverem em estado contemplativo. Por exemplo, ao fazer jardinagem, ler ou fazer experimentos. Achei interessante. Ela já terminou de ler esse livro aqui? Já terminou. A gente podia então comprar um negocinho pra ela fazer xadrez. Porque xadrez deixa eu ser concentrado. Que eu me lembre. Como ela precisa ir concentrada pro trabalho, eu acho que xadrez é uma coisa importante, né? Então vamos botar uma mesinha de xadrez por aqui. Esse aqui a gente deixa mais pouco cano. Pera aí. Vamos organizar isso aqui que tá difícil isso aqui. Deixa aqui. Será que vai atrapalhar o caminho? Acho que não, né gente? Deixa eu subir a parede pra dar uma olhada aqui. Não, a porta tá ali. Eu acho que tá de boa ainda. Vamos botar umas cadeiras ali. Umas banquetinhas vou colocar. Uma aqui. Uma aqui. E acho que tá bom, né? Ah não, eu posso botar uns outros negócios de cientista aqui, ó. Habilidade lógica. Eu acho... Vamos botar um analisador químico. Onde é que eu vou botar essa bagaça? Eu vou botar no quarto dela, né? Não cabe? Cabe? Cabe é que nunca te dão. Vai ficar meio bizarro, mas tudo bem, né? Vai ficar ali mesmo. Já vou mandar ela fazer umas análises ali. Praticar análise. Porque o que ela precisava? Ela só precisava conseguir duas descobertas. Então tá bom. Acho que ali ela vai conseguir. Outra coisa que vocês me falaram, mas eu já tinha meio que reparado, é que esse apartamento tem dois andares, gente. Eu posso construir um outro andar aqui, ó. Eu acho que agora não precisa. Talvez quando começar a ter filho... Quando a gente entrar nessa nova fase do canal, né? Que eu vou mudar cenário, vou mudar o computador que eu vou estar jogando porque eu não mudei ainda. Eu sei que faz um tempo que eu falo isso, mas agora, tipo, tá muito perto já. Eu já tenho tudo que eu preciso. É só me mudar mesmo. E, ó... Aí eu vou baixar uns itens pra personalizar melhor esse apartamento. Eu acho que ele já tá assim, ó... Bonito, mas eu acho que a gente pode fazer ainda melhor. O que vocês acham? Chegada de surpresa. Gente, amo Luna. A Luna chegou de surpresa. Tá ali passeando. E eu entendi. O que que tá acontecendo aqui? Que evento é esse? O que tá acontecendo aqui? A Luna chegou? Só pode ser. Gente, que marido meio estranho esse. Ele tá de pé ali, sem fazer nada. E a outra que pensa por quê? Sims românticos precisam demonstrar e receber demonstrações de amor. Ela é romântica? Ela é romântica? Eu não lembrava que a gente tinha colocado romântico nela, gente. Meu Deus, a gente tem que achar crush pra Melissa. Quem vai ser o crush de Melissa? Será que vai ser vampiro? Pode ser que sim. Pode ser que não. Gente, eu vou ter que ir lá checar a planta vaca. Só que eu não vou poder levar a Melzinha, porque Melzinha é vampira e de dia não dá. Eu vou ter que levar a Violeta. Então, Violeta, minha filha, acorda e vamos lá ver qual que é da planta vaca. Porque eu preciso ver essa planta. Então, olha esse episódio mesmo. Chegamos no parque, que como sempre não tem ninguém, meio bizarro. E vamos ver, ela tá pequenininha lá ainda, hein. Será que a gente não tem que regar? Essa planta não precisa de água. Eu vim aqui pra nada, então. O que que aparece aqui? Planta vaca, normal. Essa maravilha galáctica serve como fonte excelente de comida, abraços e amizades para a vida toda. Deixa a vizinhança com inveja. Só lembre-se de alimentá-la. Ok, né? Vamos aproveitar que Violeta tá aqui, né? E vamos dar aquela furtadinha básica. Vamos furtar o quê? Esse sofá? Sofá rosa? Por que não? Aproveitar que não tem ninguém, né? Só uma roubadinha básica. Violeta furtou. E ficou animada, gente. Coitada. Fazia muito tempo que ela não furtava as coisas. Olha quem tá ligando pra Violeta. Vamos atender. E Violeta, só é o Max. Você quer ir ao encontro comigo? Gente, tá usadinha esse Max, né? Vamos lá. Tá, né? Vamos chegar fazendo o quê? Vamos chegar dentro daquele beijaço. Quem que é essa pessoa aqui? Ele vai ver? Acho que não tem problema, não. Que lugar é esse, gente? Outro lugar que eu nunca tinha vindo. É um pequeno barrazinho. E onde é que eles estão indo pra se beijar? Eles têm que entrar lá dentro do bar, na frente da mulher, que serve os drinks, coitada. Esse encontro está ficando cada vez melhor. Concordo, Max. Concordo. Eu quero saber o que Max faz da vida. Vamos conhecer ele. Ele é gastrônomo. Então, será que ele deve ser cozinheiro? Deve estar na carreira de gastronomia? Possível. Vamos perguntar sobre carreira. É o melhor jeito de saber o que esse homem faz da vida, né? Max está desempregado. Ah, não. A gente não gosta de gente desempregada, não. Cadê? Cadê a profissão? Tem tanta profissão fazendo decenas e ele é desempregado. Não gostei, não. Vamos aprimorar a travessura com ele. Vamos dar mais o quê? Vamos dar mais um beijinho. Cadê? Beijinho delicado, né? Só para entreitar um pouquinho a relação. E Violeta tem que trabalhar. Então, já vamos dar tchau para essa criatura. Vem como é que eu dou tchau para ele. Tchau. Tchau. Tá, vamos acabar esse encontro aqui. Era só para dar um beijinho. Então, adeus. Ah, não ligue para mim. Nunca mais. Como assim? O encontro não foi bom. Eu só precisava ir embora. Mas sinto, né? Porque eu tenho uma coisa chamada trabalho, né, Max? Que eu não sei se tu sabe. Mas as pessoas têm que trabalhar. Aí ele ficou brabinho. Chegamos em casa e antes de terminar esse episódio, a gente vai ter que ir lá ver aquela tal de planta vaca. Aproveitar que está de noite e a outra criatura pode sair de novo, né? Porque antes ela não estava podendo. Mas para, para, para tudo. Antes de continuar esse vídeo, pelo amor de Deus, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito, gente. Porque é muito importante para ajudar o canal a crescer, tá bom? Ah, tá. Lá na casa estava escuro. Eu vim para o parque e ficou claro. E ela está morrendo queimada ali. Vamos ver se ela está boa ainda. Ah, tem um monte de energia vampírica ainda. E aquela planta nada de crescer. Nervosa. Porque essa planta não está crescendo. Quando é que essa criatura vai crescer? Eu tenho pressa. Tinha que crescer em um dia já. Estava querendo ver esse negócio grandinho em um dia já. A gente vai demorar para matar esse marido, hein? Mas então é isso. Vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que no próximo episódio a gente consiga fazer essa planta crescer. Porque está demorando, gente. Pelo amor de Deus. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like ou no comentário fofo. E também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau.